rapaziada é é oi 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 ele não é tudo Eu vou descer base e vou agachar na escada. Ele fadigou! Ele fadigou na escada do base! Eu peguei ter gente, né Vand? Ele é consolido! Tenta dar um susto nele pra você ver o Vand. Ele vai pra trás e consegue voltar com o analógico ainda, mano. Olha o Magic Game, mano. Can you save, mano? Ele não voltou aqui não, né Vand? Não, tá comigo. Podia vencer o Sheck pra explorar rápido, hein? Mas não vem. Bloqueou o Sheck, tem o Hulk. Tem esperança que eu não vou cair. Vou pegar a portão da Sheck, tá Vand? Dá um sustão nele, Vand. Se você manter um pouquinho aí no susto... Nossa. Dá até o Tanko, amigo. Gira só. Tá 70. Opa. Ainda bem que você pediu pra girar, né? Pode vir, pode vir. É quando você perguntou no portão, pensei... Não, eu acho que ele vai dar nada. Tem Star Hill, calma. Tem Star Hill, tem Star Hill. Mas eu morro. Puta, ele foi você? Problemaço. Ajuda o Dracarys. Será que eu tenho que tratar das rebeiras? Será que eu tenho que tratar das rebeiras? Não, senão ele não vai me expulsar. Tem um break, tem um break. Tem um go no comid. Vai tomar barril save, o Dracarys. Vai tomando, vai tomando. Cadê tu, Demo? Pode procurar. Ele viu o Corvo, ele viu o Corvo. Esse cara sabe das coisas. Esse cara sabe muito, mano. Tem DH? Calma aí, eu vou levantar o Dracarys. Eu tenho um break. Mas eu tenho um mage for this. Eu vou apesar de tankar lá com o BT. Vamos parar para o Dracarys. Nem precisar do Dracarys. Nem precisar. Você não esperava pelo seu guard, né, Blight? É. Ele voa e virou do meu G da check, ok? Eu te reseto o Demo. Ah, você tá sem gen aí? Esse cara tá bumpando o Dracarys contra o Indy Street dos caras. Tá comigo na cabana. Bacana. Eu não gosto dessa cabana, hein. Tem cheques aqui, né? Nossa, ele me acertou na escada do base. O cara é bom. Pior que essa cabana aí você tem que torcer. Tem que omitar um lado e torcer. Mano, pra mim a pior check... Pra mim a pior check é aquela check do... O cara até esqueci o nome do mapa. Pô, a melhor check... Pô, a melhor check... A melhor check é... Aqui tem a parte de baixo do mapa e a parte de cima, que é o... GG, mano. Corri pro 3, velho. Agora seja o que Deus quiser, parte a parte. Sim. Pra mim a melhor... A melhor check que tem é de... A do mapa das areias, mano. Tem um buraquinho pra você ver um check spot lá. Eita. Muitos mais rames. Pra mim a melhor é a do... Guardian of Joy. Mano, pra mim a pior check é da... É... O PED. E é sempre que eu vou pular o cara na porta de Billy, ou eu bato na caixinha. Não, mas nós estamos falando de surge, amigo. Tchutch, tchutch, tchutch! Tchutch! Ah, vou cair, mano. Nossa, vou cair. Tchutch, torra. 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 Tchutch, tchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutch tá levando mano eu tenho velho na escada e sei lá galera eu posso tomar o hit com o portão e cai no portão e se alguém tá na escada do bc eu posso usar velho mano é o que é o portão é dois é dois só que sai da pela palha e te vem para o direito Vixe, ele é esperto. Hiltex, Hiltex. Nossa, acho que dá. Vai. Vai. Deu, 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 deu. Balançadas. Fala do meu balance. Velho clutch. Fala aí com o ponto de ironia. Fala, build giga shed, double recovery e build only chaser. Ele vai tomar attack. Será? Esse cara não é bobo não, mano. Esse cara não é bobo porque ele tá jogando DBD. Ele subiu no walk? Não sei. E mesmo assim ele não viu. Esse bicho é tudo, né? Será que tem uns healer que são uns morcegos e nem tem um Dracula, mano? Pode. Ih, lobinho. Ih, eu vi ele errando, hein. Poxa, é que você quer ter um streak também? Deve estar, deve estar. Vou tirar o streak dele. Pra mim, o cara que usa o lobo, ele tá tudo bem feio daqui. Eu acerto o jinho aqui. A partir do momento que ele aperta a S numa pallet, pra mim tá dando ajuda. Vamos ver se ele vai chutar e vai voltar pra mim. É tudo mais fácil. Não, não, pra mim tô em meio do mal. Lobinho! Não. Ah, não. Ah! Ah! Mano, eu acho muito difícil tirar esse fogo, mano. Eu tenho uma dificuldade. Eu acho que é só militar um lado, mano. Só militar um lado. Ah! 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 Cuspe a tona de cara. que aconteceu aí, Matal? Não tinha Feirez! Batata do nada virou logo e em M3. Estão cometendo uma féssea. Ó, crua, crua, crua. O que aconteceu, mano? Batata... O Mikade상이 tancando tudo! Ele caiu, hierarchy. O que aconteceu? O que aconteceu, Batata? Não, não, vai vir em mim, vai vir em mim, você tá onde o Dracarys? Tô perto da main, pode ir pra esse lado aí que eu não tô aí. Tá. Eu vou fazer a linha, depois eu me curo, velho. Eu vou pegar a linha da main. Eu vou lá, pode. Eu até curo o rival pra lá de lá. Ah, um hit que eu tomei, mano, que bizarro. Por que você usa um gnome no teu lado? Eu gosto muito de Left 4 Dead, cara. É um jogo cooperativo, muito player. Nossa. Tô indo o 7, tá indo o 7. Os gnome do Fortnite. Não, 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 Fortnite não tem. Não tem onde eu sei. Nossa, tem um 36! Nessa Season tem 10 gnome pra se achar no Fortnite. Toma um 36. Toma um 36. Toma um 36. Ai, não sei esse qual tá. Acabou o streak, mano. Acabou, mano. Ela virou no G, hein. Eu pego o G de volta. Virou no meu G do 6. Virou. Eu não achei que me curando. Ele parou pra chutar meu G. Veio do galho. E aí, mapa. Pera, rapaz. Vou botar no meio do mapa, talvez eu tomei. Caralho, pega o Bide Game do monstro. É, save the best, tá? Não sei se alguém falou. Não, não. Então não comei hits. Não, não. Não parece fake, não, né? Não. É poça. É poça? Então ele mentiu? É mentirosa. Tá vendo o check. Tinha até o Key, velho. Falou que ia viver. Caralho. Nossa, agora ele me trouxe aí. Velho. A check. Sim, mas eu to fazendo o G do... Vou ensinar aqui, Batata. Vou pre-drop no check. Pode, pode fazer, mano. Eu não droquei. A Lívia viu e não veio participar. É muito humilde, né? Ainda sou meu amigo. E você só não subiu antes do meu server. Sim. Tu acredita que o pessoal me chamou pra jogar a Lívia? Nossa, mas o jogo travou. Eu to no set, tá? Nossa, ele deu fake. Mano, ele deu fake, mano. Me sinto usado. Caralho é sem proteção ainda, hein? Mano, me sinto usado. Ele me enganou aqui. Nossa, eu não quero ver, né? Eu vou pegar o meu server. Vai cá. Vai cá. Vai cá. É, cadê ele? Eu sei, mas eu to no 6. Saiu de ti? Eu não saio. Ele vai dar TP, mano. Pode subir que eu dropo na escada que é a bengue. Ah, ele tem dedo no switch, cara. Ah, puta que pariu, velho. Tô mais um doente aí. Cego, tá cego, tá cego. Tá cego, eu não estou a fazer. É sério, nossa. Só trova pra mim, só trova pra mim. O gen do Bojack tá regredindo ali na... Pouro, puro. Pouro, puro. Se eu não tivesse enrolando e dropasse a check logo, eu acho que você... Poupava o gen. Tô até uma bangeria se quiser pegar, tá? É caro. Calhão mais de games. Light é boa, gostei dele. Será que ele tá me agachado na escada do Bezos? Toma. Toma! Toma! Vai no campeonato. Os Blitzinho é felicidade. Pra me deixar feliz eu preciso de pouca coisa, mano. Pra agachar na escada e o Blitz tomar. Melhor ele fazer, gen. Caralho, deu W em mim, mano. É... Ixi, vou ter que dropar a check. Ah, não sei quem é. O tempo não foi salvar. Eu dei dead main no meu gen aqui, Batatas. No 9. Ele viu o dead main e já sabe que tá se posicionando para o save, hein. Eu acho que melhor eu fazer, gen. É, sabe. Oxi, oxi. Ai... O que foi me deu, gente? O que foi me deu, gente? Oxi, ele foi embora, que isso? Ah... Peguei o 2 de volta, gente. Vai turnar lá? Ih, vai tirar do jogo. Não, foi quando eu vou jogar. Eu vou guardar assim. Guarda essa porra, filha da porra. Para de cingar, Batatinha. Batata é mó boca suja. Eu vou lavar essa boquinha. Eu vou lavar essa boquinha. Eu vou usar pra... Vou usar pra relar meu amigo, Thiago. Vou usar sabão nessa boca, hein. Calma aí, gente. Ah, mano. Ele errou o hit, eu corri pro hit dele. Peguei esse f***. Será que ele tomou outra agachada no... Bem, bem. Não, não. Vai ativar, Jerez. Vai ativar. Vai ativar. Ai, como... Ficou um bolo, Gilberto. Parabéns, velho. Fé do jeito que eu não sei isso aqui comigo, alguém. Ih, eu vim pro 2. Nossa, mas nem dá pra fazer esse jogo. Problemas? Temos problemas? 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 Eu vou dar outra agachada ali no meio. Ah, ele foi de olho. Ele aprendeu, ele aprendeu! Meu, ele deu. Quer tank? Quer tank? Quer tank? Assim, né, mano? Tô na merda aqui, mano? Valeu, Deus abençoe, cheiro no batata. Quer tank? O batata venou na broca ali, mano. Quer tank? Oxi, oxi! Assim, eu sei que você não tem nada aí, mas você quer... Cara, você aceita aí? Eu tô vendo que você vai cair hoje. Eu tô preparado pra salvar na Bing, né? E né, mano? Oi sabe aí, meu irmão. Uf. Compiksando para oinoz das, né, apanēрасpa increases. Certo! Tem que estar aqui meio agora. Nossa pua foi